A loira tem uma jogada que é um dos jogadores, o jogador não quer, e é solteira, fica solteira. Não tem, se tu analisar, se tu analisar o chassi, hein pintor, se tu analisar o chassi. A loira tem uma jogada, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi. A loira tem uma jogada, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi. A loira tem uma jogada, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi, se tu analisar o chassi. Amanhã já tá. Vem pagar tanto, mater! Vem pagar tanto, mater! Vem! 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 Vai daqui! Boa! Vem! 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 Vamos tomar! Vamos tomar! Conte stands for! Vem! Zq To não deima com marcos, pega nossas Rom Mexico! Em! Neste saque! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu optei aqui em Santa Maria e União. Com 15 minutos eu tinha botado 2 de União para fora de água. O Alexandre Carvalho subiu lá no cabelo do escanteio, subiu e grisou o cotovelo assim. Aí depois, aqui no meio, o cara disparou e o João Paulo... E tem até hoje a foto lá. Os primeiros dois expulsos da arena do Leão e o Alexandre Netelon, do meu filho, do bairro. Não, não, não. Depois de você ir doido. Não, não, não. Não, não, não. 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 E aí, vai na posição do Naive. E aí, vai na posição do Naive. E aí, vai na mão, vai na mão, vai na mão. Olha, vai que eu vou abrir. Vai, vai na posição do Nive. 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 Tira, tira, tira. Vamos, ladrão. Nada, Fernão. Tem que botar ali, né? Aqui no Silva. É só chegar firme. Vai lá pela posição do Nive. Vamos lá. . 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 Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu! Valeu, valeu! Pra mim, cara! Vente, Mateus! Vai! Ai, cara! Amarelo! Meu Deus! Covertido! Covertido! Vai! Vai! Certo preto! Certo preto amarelo! Vai! Vai! Vem! 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 Obrigado. 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 Pá, pô, chique, pílio. Chegou. Oh, não! Vai com bílio, vai com bílio. Com o que você doer, tá? Bílio! Vai ali, vai ali, vai ali! Vai! Vai! É! File, File! Fim, File, File! Vamos ver o chute agora. 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 Vamos ver o chute. 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 Olha o chute. Vamos ver o chute. Vamos ver o chute. Vamos ver o chute. Vamos ver o chute. O chute. Vamos ver o chute. Vamos ver o chute. O chute. Vamos ver o chute. Vamos ver o chute. 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 O chute.